e aí galera beleza de nata com vocês com mais um vídeo estamos aqui voltando com a nossa série de fim do mundo raios e chuva e chuva de sair um pouquinho aqui chovendo muito cara muito muito mesmo e já foi alertado na tv possível a possível formação de furacões e até mesmo terremotos agora é uma hora da tarde de ver se o chopp está aqui está bem chopp chopp tá aí chopp tá ligado que cachorro tem medo de trovão né a ele tá aqui ainda bem ufa caraca mano eu tô perdido não sei o que fazer eu não tô vendo pessoas eu não sei não cara eu eu acho que eu vou sair da cidade eu acho que vou pegar o chopp sair daqui eu tô com muito medo caraca moleque olha isso caraca meu deus o maicon tava certo cara olha o tornado que se formou galera meu deus do céu o que que eu faço o que que eu faço o que que eu faço meu deus cara o que que eu faço minha casa não vai aguentar chopp chopp vem 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 chopp não chopp não bora bora Bora, cachorro, bora, cachorro, bora, cachorro Meu Deus, galera Vem, 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 vem Vem, chop, vem, chop Caraca, moleque Meu Deus, olha o tamanho do tornado Tá destruindo Tá destruindo Los Santos Vai carro, vai carro, eu não sei o que eu faço, cara Meu Deus Não sei o que eu faço, cara Olha o tamanho do tornado Sai da frente, cara Sai da frente Chop, você tá aí, chop Meu Deus, chop O tornado, cara Sai, 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 sai Meu Deus, eu tô em desespero Tá muito escuro, cara Bem como o Michael falou Bem como o Michael falou, cara Ele me avisou, cara Eu não aquele Eu não levei a sério O que eu faço agora, meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus Olha o tamanho do tornado, galera Não tô enxergando nada Não tô enxergando nada Deixa eu tentar ligar a luz desse carro Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Eu dei a volta aqui, caraca Nossa, chop Não acredito Meu Deus Chop, você tá bem Caraca, a gente foi A gente foi puxado pelo Nós fomos puxado pelo Nós fomos puxado pelo tornado O carro tá andando muito mal Tá andando muito mal E não tá funcionando bem Sai da frente O furacão tá perto da gente Meu Deus, o carro não tá andando Vem chop, vem chop, vem chop Vem chop Corre chop, corre Meu Deus, o céu É o fim do mundo Chop, corre chop É o fim do mundo É o fim do mundo Meu Deus, o que que eu faço Corre chop, corre chop Não, 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 chop Sai guarda, sai guarda Sai, 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 sai Vem chop, vem chop Meu Deus, o guarda Pega ele, pega ele chop Pega ele chop Pega ele chop Vem, 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 vem Vamos subir no prédio Vamos subir no prédio O tornado tá destruindo tudo Tá destruindo tudo Meu Deus, olha só Mais um terremoto Mais um terremoto Eu vou subir nesse prédio Eu vou subir nesse prédio Tsunami, cara Eu avistei ele gigantesco lá na frente Galera, conseguimos subir, cara Eu tô ouvindo o barulho de água Meu, olha Caraca Que tragédia, mano Olha o tamanho das ondas My fucking god Caraca, moleque Olha o barulho de coisa sendo destruída Meu Deus, o tempo tá muito Olha o... Ai, caraca Vem, vem chop Vem chop Vamos... Caraca O que que aconteceu? Olha isso, galera Que absurdo, mano Vem chop Vem chop Vem chop Vem chop Vem chop Olha o tamanho das ondas Olha o tamanho das ondas Caraca Caraca, eu não acredito, mano Eu não acredito Que mais falta, cara Que tragédia Rapaz, olha Olha o tempo como tá, cara É o fim do mundo, mano É o fim do mundo, galera Meu Deus do céu A cidade... Deixa eu ver que horas que são Uma hora da manhã Caraca Olha que... Olha a destruição, cara Meu Deus do céu Olha a destruição, galera Eu, sinceramente Nossa, mudou o tempo Eita Meu Deus O que que é isso? O que que é isso? Meu Deus Tá chovendo um meteoro Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu preciso sair daqui Meu Deus Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Tá chovendo um meteoro Sai, sai Nossa Não, 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 não Entra, entra, entra O que é isso, cara? Tá me puxando Tá me puxando Tá me puxando Ai, 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 ai Encosta, encosta, encosta O que é isso, cara? Começou a chover um meteoro, cara Olha o barulho Olha o barulho Eu tô dentro do Eu tô dentro Nossa, que barulho é esse, cara? Barulho de ferro Esse prédio vai cair Esse prédio vai cair Olha isso, mano Caraca, esse prédio vai cair, galera Ainda mais é um prédio em construção Meu Deus É muita fumaça, cara É muita fumaça É muita fumaça Que que tá Não Caraca, mano O meteoro destruiu o prédio O meteoro destruiu o prédio Olha o prédio caído O prédio do FAB Que isso, cara? Meu Deus Olha só a situação da cidade Olha o tamanho do meteoro aqui Olha o tamanho do meteoro Que isso, cara? Olha o prédio caído, galera Caraca, moleque Galera, encontramos o chop aqui, cara Ufa, ainda bem que você tá vivo Meu Deus Vou dar uma olhada ali, cara Olha isso Olha isso Caraca Muita fumaça Rastro de destruição Vem, chop Vem, chop Vem, chop Caraca, mano Olha lá Olha a cidade Bom, galera Eu não posso fazer nada Infelizmente Eu não sei se tem mais pessoas aqui comigo Eu Vou ter que esperar Essa água baixar Mas Olha o raço de destruição Prédio caído Mano Não sei realmente o que fazer, cara Bom, o que nos resta É esperar essa água baixar Pra poder Tentar sair daqui E Ver o que tá acontecendo lá embaixo Se tem pessoas vivas O que aconteceu com o Mike Eu não sei Agora tá complicado Eu estou sem carro Eu estou sem rumo Não sei o que fazer Meu Deus do céu E voltou a chover novamente Olha o prédio do FIB, cara Não sei mais o que fazer, cara A cidade está toda destruída Ufa Bom Você vai ver o que vai acontecer Nos próximos episódios Aqui com o Franklin Se quiser sugerir Alguma situação Algum momento Fica à vontade aí Nos comentários E é isso aí, galera Vocês viram aí A parte do Franklin Tentando sobreviver Ele conseguiu chegar aqui no prédio Lembrando que eu fiz o vídeo Ele descendo do prédio Dá uma olhadinha aí no canal E Possa ser que eu venha Com uma outra versão Com outra visão De outra pessoa Talvez o Trevor Ou se não Continuo com o Franklin aqui E é isso aí Essa aqui é a série Fim do mundo Do meu canal Espero que vocês tenham gostado É muito importante Que vocês compartilhem Dá muito trabalho Fazer isso aqui E se gostou Galera Já sabe Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral E por assistir Até uma próxima A gente vai ficando por aqui Felizmente Vai ter que esperar A água abaixar Obrigado por assistir Até uma próxima E Fui 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 E aí